Fala aí, chefe de raio, como é que você tá, mano? Ah, esse aqui é daquele que a gente vai ficando cada vez mais rápido, né? Esse jogador aqui é legalzinho, já joguei ele uma vez. Eu acho, não lembro. Só não joguei isso, eu joguei algo parecido. Porque tinha até esses bagulhos aqui pra poder pular. Ninja Legends? Não, isso aqui é lentas da velocidade. Como assim, ô... ô Matt? Eu não entendo qual é essa fórmula mais gostosa que a Twitch tem, eu não sei. Tá maneiro. Cadê o Ernesto? Ernesto, tenta entrar no seu recolhador vazio, cara. Pra poder eu entrar por você, pra poder outros meninos tentarem entrar também, mano. Beleza, então Matt, tranquilo. Eita, o cara falou inglês, eu não entendo nada. Por que você maluco tá falando inglês aí, porque eu não entendo nada. Alguém sabe inglês? Pode ser, Batata, entra então, por favor, eu entro por você, mano. Eu tenho um bom stream. Ah, obrigado, mano. Eu não sei o que que ele fala, cara. Eu não entendo inglês. Fala aí, gente, beleza, cara? É, mano, não é nem por isso, não, né, gente? Pô. Eu tento ser um cara bem tranquilo com todo mundo, cara. Eu tento ser de boa com todo mundo, mano. Eu não sei por que que as pessoas se revoltam comigo, cara. Eu tô até tentando, sabe, ô Matt, parar de brincar com as pessoas na live, fora da live. Porque o que que acontece? Uma vez que eu fui fazer uma brincadeira aqui com o Kit Boy, ele ficou bem puto comigo, tá ligado? Foi uma brincadeira tão de boa, tão inocente. Eu tava jogando Roblox aqui e aí ele apareceu aqui na live. Aí eu comecei a zoar. Eu falei assim, é, né, lembrou que minha live existe, né? Só vive lá na live do Lucas Rocks, não sei o que, papapá. Mas por que que eu fiz isso? Porque ele tá sempre assim. Vamos dar um exemplo. Bem-vindo, Batata, tá lá na live do Lucas Rocks. Ele abandonou você, minha vida. E não sei o que. Eu bem-vindo falando lá na live do... Então quer dizer que ele vai lá. Só que eu fiz de brincadeira, cara. Tá ligado? E ele ficou puto comigo naquele dia, dizendo que eu tava sendo grosso, que eu tava sendo estúpido com ele. Só que eu tava só zoando ele, pedindo desculpa a ele e tudo mais, não sei o que. Porque não foi a intenção. A minha intenção era só realmente brincar com ele. E passou. Aí, dia desses aqui atrás, é... Eu tava fazendo bolinho de chuva pro meu filho. Aí, os moleques estavam lá num grupo lá do WhatsApp. Até que o Caioba, né? Que coordena lá o grupo lá do WhatsApp. Beleza, tranquilo, Caioba. Traduz aí pra mim, por favor. E me ajuda aí, cara. Te mandando um beijo. Manda um beijo até com a bunda pra você, Dinho. Um beijo, Dinho. Te amo, cara. De coração. Love you. É, mas eu tô... Sabe por quê, cara? Porque qualquer brincadeira que eu faço, o MBR, tá gerando estresse. Aí, eu comecei a zoar o... Aí, o Júnior começou a me zoar porque eu sou flamenguista, né? E ele é são paulino. O São Paulo tinha ganho do Flamengo na Copa do Brasil. Final de semana seguinte, o Flamengo ganhou do Fortaleza. Com um pênalti. Que o Júnior achou que não foi pênalti. Tá? Mas até então, não foi nem esse o problema, mano. Tá ligado? O problema é que ele começou a me zoar. Começou a me sacanear. E começou a... Ah, porque flamenguista é tudo bandido. E não sei o quê. E pá, pá, pá. E flamenguista é tudo bandido. E não sei o quê. E pá, pá, pá. E aí, eu tava fazendo um brilhinho de chuva. Tô batendo a massa. E eu falando assim pro meu filho. Assim, digita aí. Chorão, chorão. Tá ligado? E porra, o Júnior ficou puto, cara. O Júnior ficou uns 15 dias sem falar comigo, mano. De vez em quando, ele até aparece aqui na live. Dá um oi, assim, bem mais ou menos. Ou conversa bem mais ou menos, assim. Tá ligado? Se dá um bom dia também, é bem mais ou menos. Mas praticamente, não fala mais comigo. Por quê? Porque eu fui brincar com ele. Ele foi me zoar. Aí eu zoei ele de volta. E ele parou de falar comigo. Foi praticamente assim. Então, assim, eu tô percebendo que não dá pra brincar com as pessoas, sabe? A pessoa pode chegar e brincar comigo. Mas eu não posso brincar de volta, sacou? Não existe a reciprocidade dentro de uma amizade mais. Porque quando o cara te zoa, é super divertido se você vai ficar puto. Agora, se você zoar o cara e o cara fica puto, aí não presta. Então, cara, o Felipe... O Felipe também parou de vir aqui na live também. Ele parou. Ele desistiu de vez. Também não... Não força uma barra com ninguém, não. É cada um que soa cada um. Tom. Pode entrar, Batata. Tô indo aí, mano. Que aí pelo menos dá pra mais pessoas entrarem. Então, cara... Pô, sei lá... Eu acho que tá complicado você poder brincar com as pessoas hoje em dia, cara. Eu tô... Os acontecimentos dentro da Twitch e fora da Twitch... É que tão me transformando numa pessoa mais séria, sabe? Eu não tô... Não é questão de mau humor, não é ranzinza. É só mais sério. Porque eu não consigo me sentir mais livre pra poder brincar com as pessoas que eu considero meus amigos, sabe? Assim, eu ainda brinco com o Caioba, porque o Caioba não leva mal. Caioba me sacaneia de volta com o MBBR. Mas fora isso, eu vou tentando sempre me policiar. Porque eu já comecei a perceber que nem todo mundo gosta de brincadeiras, sabe qual é, mano? Olha o Júnior também. Fala aí, Júnior. Beleza, cara? Boa noite. Como é que você tá? Seja bem-vindo aí na live, mano. Obrigado aí, Batata, por entrar no servidor mais vazio um pouquinho, mano. Pra ver se mais gente consegue entrar. Não, mano. O que acontece? Ficar com depressão. Então, procura um médico e trata a MBBR. O que é importante é saber identificar quando você não tá bem e procurar um médico. Isso é um fato. Doença tá aí pra qualquer um pegar, mano. O importante é você reconhecer e procurar um tratamento. Concorda comigo? Foi, foi o Dinho. O Dinho pediu pra poder mandar um beijo pra ele, podia dele ficar mais feliz. O Dinho não me incomoda não, porque o Dinho é boqueteiro. Ele já chega aqui na live perguntando quem é que precisa de mamada. O Dinho é desses aí. Ele não se importa com nada, não. Então, cara, eu tenho uma ideia de quando eu vou jogar Visage na live, mano. Talvez no final do ano, em dezembro. É pra jogar em janeiro, né? Mas no final do ano eu vou tentar comprar, porque ele não abaixa o preço, né? É incrível como esse jogo não fica barato nunca. Tá sempre R$130,00 na loja do Xbox. E em dezembro tem o décimo terceiro, né? Caramba, ter verificado o match. Que maneiro. Como é que você consegue fazer essa parada, mano? Ter conta verificada. Isso é só por isso importante, cara. Não, Caio, mas tá de boa. Eu não queria, não, mas é o que você tá oferecendo, mano? Eu aceito. Acho que o bonequinho ainda não consegue pular aqui, não. Não, não consegue, não. Minha velocidade é 40. Eu tenho 2.400 passos. Porra, ele diz mais... Ah, não, ele acrescenta mais 150 passos. É o que vale aquele salto ali, né? Pô, valeu pelo follow, Xander. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto, irmão. Você também quer ideia? É fácil de tudo. Pô, pra tu ter ideia, cara. Olha só como é que esse negócio de brincar... Como é que eu fico pisando em ovos pra poder fazer uma brincadeira hoje em dia? Eu tô com um áudio no meu celular, um áudio de brincadeira, um áudio de... É uma brincadeira, tá ligado? Eu tô aqui querendo fazer uma montagem pra poder zoar os meninos. E até hoje eu não fiz. Tem uma semana que eu tô com esse áudio aqui pra fazer uma montagem e não fiz. Por quê? Porque eu fico com medo de fazer uma brincadeira e se levar a mal de novo. Mais uma vez. Ativar a minha troca. Como é que faz troca-troca nesse bagulho aqui, Ana? Hum, comércio? Seria isso? Ativar. Pronto. Tá ativado, mano. Quando precisar, eu chamo na... O MBR tá precisando, não. Atualmente o MBR tá pegando tanta gente, mas o MBR tá pegando tanta gente... Que ele tá se sentindo até no direito de dar toco nas meninas, tá ligado? E veio aqui na semana passada me contar que deu fora na menina, mano. Que ele não quis pegar ela só por raiva mesmo. Adivinha quem tá... No podpá agora. Não sei quem é que tá no podpá agora. Então, mas eu tô falando que você tá se sentindo no direito até que recusar os outros, pô. Apegador. E aí Vitube. Pô, Vitube a gente boa, né, cara? A menina é maneira, né? Eu acompanho a carreira dela Bem de longe Pode falar que acompanha de perto Assiste todos os vídeos História, esses bagulho Eu não acompanho não, minha mulher acompanha Eu não acompanho bem de longe Mas é sempre Coisa que é porque Minha mulher pegou e foi lá E me mostrou que morreu Vem cá ver isso aqui Por isso que Eu estou falando que é uma companhia de longe Porra, não consigo subir naquela parada Ah, agora foi 150 passos O moleque que deu follow é engraçado Por que que o Xander é engraçado? O que que houve? O Xander é engraçado E aí, ô Matt Tá como, cara? Como é que tá na faculdade? Me conta aí Se você tava fazendo faculdade Chegou Tava trabalhando Não lembro se você tava trabalhando Como é que tá uma parada aí pra tudo, mano? Como é que tá na faculdade? Como é que tá a vida, cara? Porque eu sei que longe das lives Você já tá Porque você já não falou, né? Isso aí Seja educado Não um bonzinho Que bonzinho Só toma no cu Aprendi isso da pior forma Mas podia ter aprendido da melhor forma, né, Caio? Eu te avisei Se você tivesse Escutado Eu Você tinha aprendido da melhor forma É pra sempre Sofrida Eu avisei Ah, você foi antes de começar a live? Entendi, mano Eu vou te avisei Você ainda lembra do primeiro dia que eu entrou nessa live? Que bom, cara Como é que foi? Me conta aí Valeu, Batata Boa noite, cara Dorme com Deus aí Tudo de bom pra você Obrigado aí pela presença Desculpa qualquer coisa Mas pode só te abençoe aí Tudo de bom Valeu É, cara Vocês já fazem tanto tempo Que eu também não lembro Como é que foi o primeiro dia de vocês, não Há pouco tempo atrás Eu lembrava Mas hoje em dia Eu não lembro mais, não, cara Já faz muito tempo Já faz muito tempo Minha live tá travando o áudio É o meu problema eterno de áudio Isso tem sido uma constante Na minha live Desde que eu me mudei pra essa casa daqui Desde que eu me mudei pra essa casa daqui Assim, muitas coisas boas Aconteceram na minha vida, sabe Mas com relação a minha live Aqui, mano, muitas coisas complicadas Aconteceram Porque É A minha televisão queimou Mas em compensação eu achei um computador Funando Aí eu uso um monitor Hoje em dia pra poder fazer a live Aí o computador queimou Com uma queda de luz Tá ligado E por aí vai Você já sempre Tendo Altos e baixos Assim Bem Bem sistêmicos, sabe E por aí E é um bom tempo que começou esse negócio do áudio ficar travando E é o áudio da transmissão Porque se você reparar Até a música fica picotando Tá ligado É, mas eu não tenho como ver isso Porque eu não tenho o OBS, né Eu faço a transmissão direto do videogame Então não tem como ficar acertando muita coisa Infelizmente vai ter coisa que vai ser sempre assim Na sorte Tem dia que funciona muito bem Tem dia que fica zoado Aí depois funciona muito bem de novo Fica zoado novamente Eu já tentei Eu já tentei Eu já desinstalei o aplicativo da Twitch Instalei de novo Tá ligado É, mas não tem como Não é do jogo não Vai por mim É da transmissão mesmo E aí, gente Qual o jogo Depois desse daqui É o nome Qual o nome O MBR Aquele de fazendinha Tipo Estrela do Vale Boa Tchau